Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal Pouca gente nesse mundo, mãe Viver bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe Do que tem Do que tem Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe Do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal É sempre querendo mais, mãe, vive bem Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Que o baião que eu toco Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Se eu disser Que os engenheiros do caos Que os engenheiros do caos estão aí Vão dizer que os engenheiros do caos estão aí Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser 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 Se eu disser